Oi gente, tudo bem? Hoje é quinta-feira. Tô indo amanhã, moça. Deixa o like no vídeo, tá? Ai gente do céu, tá indo lá e eu já limpei minha casa, tudo e eu tava vindo, né, agora, parei pra conversar um tempo com uma amiga minha de infância e ela falou que tá grávida, acho que é dois meses ou duas semanas, tá, falou. Não entendi direito, né, conversou bem rápido que ela tava indo trabalhar. Gente, tô muito feliz por ela, porque ela já perdeu um, sabe? E agora de novo ela tá grávida, depois de cinco anos ela engravidou de novo. Mas amiga do céu, tô muito feliz pra você, é amiga de infância mesmo, amiga, sabe? Não é amiga que aparece no dia fofo, não, é amiga mesmo. Daí gente, eu falei pra ela se inscrever no meu canal no YouTube, tô falando baixo, tô na rua. Olha só como tá. A linda Maria tá com esse carro aí aqui, ó. Com muito sol, Deus livre. E tem um cachorrinho aqui, ó. Já andei tudo isso, gente. Tô indo lá. Depois eu vou no mercado, vou ver se compra um óculos de grau pra mim, gente. Sabe aqueles descansos? Eu já usei, sabe? Só que o meu sobrinho, ele quebrou O negócio lá que põe a lente Aí não encaixou mais. Vou ver se eu acho um só pra descanso. Meu olho ultimamente tá muito, sabe, De tanto editar vídeo. Gente, me dá uma raiva desse carrinho. Ele vive só aí na rodinha, sabe? Mas ele não, eu acho que não tem como colar, não. Acho que seria impossível. Tem que ser uma cola bem Forte. Porque eu fui passar o meio fio, entendeu? E tinha um carro atrás, sabe? E essa rodinha saiu. Você viu que perigo? Se eu pudesse trazer a Maria no colo, gente, eu trazia. Não é uma toquinha, não, porque Uma toquinha é muito sol. No colo, com o guarda-chuva, né? Com a sombrinha. E, gente, dá um estresse, sabe? E a parte, essa das frentes que sai, ó. Me estressa muito isso. Vixe, meu Deus. Agora eu parei aqui na sombra, ó. A parte da outra escola. Ó. Um estresse, gente. Tô muito feliz pela minha amiga. Demais, sabe? Nossa. A gente fazia tempo que a gente não conversava. Ela tá vindo trabalhar na casa de uma mulher aqui. E que é a professora. Inclusive, o nome, é o mesmo nome que dela. Mas é isso. Depois eu vou chamar ela no WhatsApp, né? E poder conversar. Gente, já eu não sei. Ó, tá tudo descabelado aqui. Olha, eu tô combinando, ó. A brusa da Minnie. Tá vendo? E a bolsa e a garrafinha, ó. Amarela. Hoje eu tô brilhando. Eu tô mais brilhando que o sol hoje. Tô amarela. E é isso, gente. Olha, tá um tempão aqui, ó. Olha, gente. Eu tô com medo de eu ir, cair. Mas vai cair, né? Tô atrovejando. Mas tá esse solzinho aqui desforçado, sabe? Pra enganar, gente. Mas eu vou lá. Minha mãe vai lá comigo. Vou no mercado. Comprar. Comprar um alface. Leite. Não tem leite. Não é, Maria? Comprar o cliente. Olha aquele tempo ali. Que escuro. Olha a diferença pra aquele ali. Não, porque ele tá me fazendo uma coisa. Minha mãe tá indo lá comigo? Maria tá aqui no carrinho. Tô com medo, gente. Vai. Até ele chegar no mercado. Não pode ver. Porque eu tô... Vai se pôr me olhar tudo. Mas é isso, pô. Gente, tô quase chegando em casa. Tô com esse mercado. Comprei bastante coisinha. Que faltava, sabe? Pra semana. Comprei meu óculos de descanso. Eu já usava óculos. De grau, sim. De descanso, né? Mas meu sobrinho quebrou, como eu falei pra vocês. Aí eu fui lá, gente. Comprei um do mesmo grau, sim, né? E vou usar, gente. Porque, assim, pra editar vídeo, essas coisas. A vista, gente, cansa muito. Vocês não tem noção. Sabe? Então, eu comprei até aqui, ó. Depois eu mostro pra vocês. É bem simplesinho, sabe? A armação. Só pra essas coisas, gente. Tô quase chegando em casa. As coisas tá ali no carrinho. E a Maria quis comprar uma máquina da Poliana, gente. Pra você ver como que... Vídeo, essas coisas, influenciam as crianças. Vocês tem noção? Aí me ensinam disso, né? Ai, que era o equilíbrio da Poliana. Fui lá e... Tive que comprar. Olha como ela ficou de óculos. Gente, agora que eu tô vendo certo... Ai, o bebê tá muito bagunçado. Não reparem, tá? Que na rua tá um ventinho meio assim, sabe? Ficar de chuva. E... Ai, gente. Esse óculos aqui, fala pra vocês... É bem simplinho, tá? A armação dele é de plástico. Ele não é anti-reflexo. É só por causa do grau mesmo que eu quero. Só pra descansar a vida. E, gente, tá muito calor. Tô suando. E como vocês podem ouvir esse barulho... Ih, ele caiu, esse cachorrinho. Ó o cachorrinho, gente. Ele anda. Olha só. Ele anda sozinho. Olha o barulho. Ele é saindo da luz, né? Não sei. É que... Saiu no escuro pra ver. Ih, filho. Você segurou ele. Coloca ele no chão. Ó, gente. Ele anda. Que bonitinho. Ó. Deixa ele andar, Maria. Não, mas se eu deixar ele andar, como que ele vai andar? Vai. Não, filho. Ele anda sozinho. Ó, gente. Não, filho. Assim ele não vai andar. Olha o arquinho da Maria, gente. Olha só esse menininho. Esse é o vermelhinho. Epa. Engolou. Ah, que susto. O cachorro subiu no meu pé. Ai, meu povo. Ah, eu vou mostrar as comprinhas que eu fiz. Abacaxi, gente. Abacaxi, gente, ó. Esse é o pérola. É um deles fazer com couve ou sozinho mesmo. Aí... Esse aqui a Maria, gente, pediu. Eu nem queria comprar. Ah, porque é muito, sei lá, é muito cheio de sódio, de sal, sabe? Eu comprei esse. Aí essa pastinha não era pra ter comprado, Maria. Colocou sem o ver, isso aqui. Queria sem flúor. Com flúor é bom, né? Mas queria sem, né? Ela sabe, gente. Cuspe tudo, né? Mas eu tenho medo, né? Ai, cai não, abacaxi. Aí comprei esse danoninho aqui, ó. Gente, três e pouco. Aí esse fermento pra eu fazer bolo. Aí macarrão. Comprei desse. Gente, eu gosto sempre dessa marca, ó. Comprei um creme de leite. E a Maria tinha pedido isso. Que ela nem chupa, tá? Ela me devolve depois. Ela me lembra, dá umas coisinhas e já me devolve. Ó, orgulho. Vou dar pra ela agora. É dois leites. E esse aqui, ó. Ela tava pedindo pra mim comprar esse aqui, ó. Que eu vi lá na minha mãe, ó. Meu sobrinho comendo. É sete pouquinho. Não sei se isso cobra realmente esse preço, né? Não sei. Aí, gente. É... Pãozinho, ó. Mamãe, você nem quer pra mim? Ele... Ele tá ligado, sabia? Já estragou, já. Ih, criança assim, gente. Mas deixa ele andar sozinha, senão ele estraga. Ok. É, mamãe já vai abrir. E, ó, gente, esse pão aí. Aí eu comprei a esponjinha. Eu amo dessa marca. Na cidade vocês têm? Se tivesse, vocês nunca testaram, compre que vocês vão amar. Ela dura muito, tá? Aqui eu paguei R$4,20. Cada uma era R$2 e pouco, R$3 e pouco. Falei, eu comprei essa e comprei R$3. Tá bom, amor. Esse aqui que a Maria tinha pedido, ó. Aí esse aqui, ó. De banheiro, gente. Pra pôr no banheiro, pra não escorregar R$9,90. Pera aí, Maria. Ó. Comprei esse pra casa também, né? Pro lar, ó. Comprei esse aí. Daí eu comprei esse aqui, ó. Que a Maria... Olha o tamanho que a Maria tinha pedido, gente. Olha o tamanho de bexiga. Ah, já foi. O pai enchei isso aqui, né? Agora... Ponginha que ela tinha pedido. Não que ela tinha pedido. Que ela tava precisando. Que a outra lesma passou, gente. Que nojo. Não joguei fora. Aí goiaba, ó. Pra pôr no meio de bolo de fubá. Na verdade, eu trouxe o fubá lá da minha sogra. Que a minha cunhada tinha dado. Mas o fubá, gente, tava vencido. E eu... Não lembrei de comprar outro. Mas eu falo pra minha esposa trazer. E aí colocar no meio e fica uma delícia, né? Um, dois reais. Tomara que eu não esteja vencida, na verdade. 2020. Não vou estar vencida, não. Tá vendo? Fé do câmera. Foca aí, amiga. Pera aí. Pronto, focou. Apertei o botãozinho aqui. Aí, gente, é isso. As comprinhas. Sabe o quanto que deu? Só esse aí, gente. 97 reais. Na onde eu vou parar com isso? Muito caro, né? Mas é... As coisas estão caras, né? Não é o mercado que é caro. As coisas estão tudo caras. Tudo aumentado. Também, né, gente? Os dólares estão altos, né? Oi. Ai, já estragou o cachorrinho, gente. Eu quero. Ó. A pilha tá fraca. Eu tenho um negócio de carregar a pilha aqui, gente. Quer ver? Aqui, ó. Esse aqui, ó. Você precisa nem, tipo assim, comprou o negócio, comprou a pilha, já demorou um pouquinho e já acabou a pilha, gente. Que não precisa comprar outro. Porque esse aqui, ó, é um remédio. Esse aqui, ele... Não é um remédio. É um remédio que eu falo assim, né? Que ele carrega a pilha. Ó, o cachorrinho, ele mexe, ó. Adotamos um cachorrinho, gente. De mentira, né? Mas é isso, gente. Vou ver quantos minutos eu gravei. Mãe, você acha que tá bichinho? É, espera aí. Pera aí, gente, eu pôr vocês aqui. Gente, não repara, pelo amor de Deus, no meu cabelo. Ele tá muito arrepiadinho, sabe? É porque eu saí ali na rua. Então, ele fica assim mesmo. Eu nem sei que hora que é. Deve ser cedo ainda. Porque eu almocei na minha mãe. Daí eu vi trovejando. Vi que ele tem o formão que se levou embora, né? Porque senão eu vou picar a mula. Senão eu vou pegar uma chuva e a mãe foi comigo lá em cima. Aí eu passei na farmácia. Comprei um remédio pra minha mãe, né? Que ela toma. Comprei um remédio pra ela. Eu ajudei ela. Comprei um remédio pra ela. Ó, gente. É assim que coloca pra carregar. Ai, a gente vai prestar agora. Agora? Eu acho que é assim, né? Mas qualquer jeito também. Mamãe. Oi. Tem essa bichinha? Isso aí. Acho que tem um negócio do papai enchei. Ó, gente. Ó. Coloca assim, ó. Aí eu vou achar uma tomada. Vou achar aqui, ó. Eu vou achar uma tomada com o papai. Aqui, tá vendo? Não sei se vai carregar. Ih, ó, gente. É uma tomada. Não dá a tomada. Não sei como... Peraí. Como que carregava aqui, então? Peraí, né? Aqui carregava, eu lembro. Ah, aqui carrega. Ó, gente. Ele acende a luzinha e carrega. Tá vendo? Aí, daqui a pouco eu venho e tiro e coloco de novo no cachorrinho. Agora eu vou guardar as compras, guardar essas coisas. Ah, gente. Eu puxo o saco. Eu não mostrei, né? Ó, como ficou. Que bonitinho, ó. Eu sei fazer as coisas, né? Eu que não tava sabendo desse talento. Ó, fica aqui, então. Aí eu tiro uma sacolinha quando precisar. Essa sacolinha de mercado aqui, ó. Vai tudo pra lá. E as outras sacolinhas tá aqui, ó. Tá vendo? Nessa gaveta. Aí quando ali acabar o estoque, né? De sacolinha, eu vou lá e reponho. E vou fazer um avental pra Maria e uma toquinha de confeiteira. Eu mesma vou fazer, gente. Porque aí eu quero comprar aqueles elásticos, né? Que coloca assim. Vai ser bem simplesinho a toquinha. O avental eu vou só... Pode dizer, né? Que eu fiz o aventalzinho pra ela. Aí não seja a hora de fazer. Vocês querem DIY desse avental? Se quiser eu gravo com vocês. Vai ser uma coisa diferente. Vocês querem? Se não quiser também não gravo. Porque vocês preferem vlog, né? Então tá bom, gente. É isso. Um beijo. Fiquem com Deus. Lembrando, gente, que eu tenho quatro parcerias aqui no canal. O link tá tudo aqui disponível. Da Simone Guedes. Ela é mãe de gêmeos, tá? O canal da Flávia Maria. Ela é da mesma igreja que eu. Ó, Flávia Maria. Receita é da Flávia. E casada há 15 anos realidade. É a casada há 15 anos realidade. Que é da Ivanilda. Ela mora no sítio, roça, gente. Muito delicioso ver o canal dela. E as outras também. Beijo no coração. Espero que vocês tenham gostado dessa compra de mercado. Compras de óculos. Compras de tudo, tudo as coisas. De orquim de Poliana. Desaventura de Poliana. Que a Maria tava invocada com esse negócio faz hora, ó. Tava até com medo, né? Criança com univócula numa coisa. Vocês podem, ó, é... Saber. Gente, é aqui que põe a pilha, assim, ó. E é isso. Beijos.